No beat é ele mesmo, DJ Mike Beat, feita não caralho Aí, é o DJ Josué da 17, tá bom bebê? Feita não caralho, é o mais brabo da 17 Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota, por cima da minha pica o touro gatora Vem xereca que meu pau é tudo seu, vem xereca que meu pau é tudo seu Então fica de quebrada, que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada, que o GW te escolheu Vai, vem xereca que meu pau é tudo seu No beat é ele mesmo, DJ Mike Beat, feita não caralho Aí, é o DJ Josué da 17, tá bom bebê? Feita não caralho, é o mais brabo da 17 Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota, por cima da minha pica o touro gatora Vem xereca que meu pau é tudo seu Vem xereca que meu pau é tudo seu Então fica de quebrada, que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada, que o GW te escolheu Vai, vem xereca que meu pau é tudo seu Vem xerca que meu pau é tudo seu